Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Branco, você está assistindo o vídeo de Magic, e hoje esse vídeo aí vai ser... Esse aqui é um vídeo esculachado não, mas é um vídeo que eu quero falar um pouquinho de Strixhaven Commander 2021, um pouco o saldo de como que foi as vendas, mas particularmente aqui para a gente foi muito bom, né? E mostrar um pouquinho de como está vendo o Commander 2021. Como vocês estão vendo aí, o material já chegou, parte já não está aqui, eu já mandei para a loja porque eu agendei com os correios para fazer a coleta lá, eu vou ter inclusive que está na loja para fazer essa coisa, mas ainda tem muito material que eu trouxe para cá para eu poder abrir, arrumar, organizar tudo aqui, né? Para quem não acompanha o canal, por conta dessa questão de pandemia, eu consegui um melhor alojamento para eu morar, não estou morando mais próximo da loja, e como a gente não pode fazer torneio nem nada no espaço da loja, então praticamente eu só faço atendimento agendado, não tenho mais funcionário, então acabo tendo que levar tudo. Trouxe praticamente as coisas aqui para o apartamento, deixei só o básico na loja, e aí quando tem que marcar alguma coisa que seja na loja, eu vou e faço, mas como eu não posso receber cliente na loja, por motivos óbvios, para quem acompanha esse problema do Covid-19, e Petrópolis, que é uma cidade que é um dos piores lugares em relação à contaminação de Covid, a gente está aí no limite de leitos de UTI, né? E eu não sou exatamente nenhum jovem, então não quero ficar me arriscando, então eu tenho feito minhas transmissões, então do meu AP, tudo mais, enfim, para evitar problema, mas a gente continua tendo espaço físico, quando acabar esse negócio da pandemia, a gente vai ver como é que vai ficar o nosso cronograma de torneio. Eu estava pensando também na alternativa de repente ir para um lugar menor, mas assim, como todo mundo está ferrado nessa pandemia, então eu consegui fazer um acordozinho para pagar um pouco menos de aluguel, né? Até porque eu estou tomando prejuízo danado de não ter que poder abrir a loja para a galera, mas pelo menos eu mantenho o espaço físico aí e a rotatividade da coisa. Mas online tem ficado muito bom, eu consegui me organizar bem, então essa coleção foi um sucesso de venda, ainda tenho material para receber, falta chegar para mim uma colector, tem que chegar de pré-ordem mais 3 kits de comando, mas depois ainda tenho 8 para receber, mas aí o cliente vai pagar um pouco depois, e os materiais que nem são de Street Service, mas assim, foi muita coisa, a gente vendeu algo em torno aí de 40k, foi bastante coisa, né? Bastante imposto para pagar também, mas enfim, sobrou um troco bom, né? E claro que isso aí não salva a vida da gente ainda, né? Porque os roubos da quarentena foram monstruosos, mas está dando para pagar as dívidas aos poucos, pelo menos já não tem mais dívida trabalhista, já é bom, né? Mas enfim, vamos falar de Streets Heavy, não, da situação financeira da Elder Dragon, que felizmente está menos pior do que ano passado, né? E vamos falar aqui de Commander 2021, vou mostrar aqui para vocês o deck, peguei aqui, o primeiro que veio na minha mão foi justamente o BG, né? Está olhando aqui para vocês verem, né? Uma coisa que eu achei interessante, curioso, é... Veio uma, veio oversize, vou abrir aqui, vocês não vão ver eu abrindo direito aqui não, mas enfim... É... Tem umas coisas engraçadas, vamos mostrar aqui como é que é a caixa... Nossa, vou ter que abrir errado ali, peraí, tem que abrir por baixo... Vamos lá... Cara, e uma coisa que eu achei bizarra, assim, esse kit é muito grande, cara... Acho que eu nunca vi um produto tão grande assim, nossa, aí você vê que os caras ocupam espaço, né? Está na caixa desse tamanho, ó... Ó, um kit inteiro, mano, é uma caixa dessa, cara... Olha que gigante o bagulho, né? E vocês imaginem que eu acabo gastando ainda uns 20 pilas só para pegar esse material e botar na loja, ou trazer da loja para cá, porra, é coisa para cá... Não é pesado, mas é gigante o bagulho, então... Né? Aí vem aqui, olha só que louco, né? Antes de mostrar o negócio do deck, vem esse negócio aqui... E, cara, não é uma oversized, não, achei que era uma oversized... Ou é uma oversized? Muito louco, né? Aí vem uns bagulhete aqui, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui... Você pode usar esses símbolos destacáveis como marcadores ou como o confete da vitória... Vai entender isso, né? Só para vocês verem que é... Vem um bagulho desse aqui... Aí vem um negócio aqui que eu não sei exatamente o que é... Deve ser um divisor, alguma coisa assim... Ah, vamos ver, né? Vamos soltar aqui para ver qual é isso aqui... Eu achei que realmente vi essa oversized, mas agora abrindo assim... Não é uma oversized, é um bagulho dourado... Olha, tem mais aqui, ó... Tem na lateral também uns bagulhete aqui, ó... Isso aqui deve ser para marcar como ficha, né? Gostei disso aqui, ó... Bem, quem comprou o deck fechado vai receber, claro... Eu, compensação... Esses aqui que eu estou abrindo os kits, eu vou guardar para mim... Porque eu jogo comando também, né, gente? Eu também mereço, né? Tudo bem que eu possa ser... Alguns aí devem amaldiçar meu nome o tempo inteiro, né? Porque não sei por que que os caras não tem o que fazer... Puxa o saco... Eu só sou um pouco verdadeiro às vezes... Aí a pessoa fica meio com raiva quando a gente fala a verdade... Mas vamos lá... É... Tá, isso aqui é o bagulhete... Que não serve mais para marcar nada... Só poupar espaço... E o deck vem nessa caixinha aqui, ó... Que é uma caixinha até legal... Ó... Aí vem... Pera aí... Deixa eu mostrar assim, ó... Vem um negocinho aqui para... Ocupar o espaço... Aí o que nós temos aqui, é... Bem, vamos primeiro ver isso aqui, é... Vamos abrir isso aqui, é... Agora eu estou curioso... Ó... Vem um encartezinho... Deixa eu mostrar para vocês... Um encartezinho... Do específico do seu deck... Umas explicações básicas... Ó... Fala até o nome dos outros carinhas lendários que tem aqui no deck... É... É... Não fala de todos, né... Fala provavelmente dos novos que eu estou lendo aqui, né... Só dos comandantezinhos novos... Beleza... O legal é que explica aqui basicamente as regrinhas de comando... Porque quem joga médica às vezes... Se confunde porque o comando tem umas regras diferentes... Você joga 40 de vida... Se um comandante der 21 de dano em um jogador, aquele jogador perde o jogo... Tem essas coisas assim, né... Vamos lá... O que mais que temos aqui? Opa... Temos um... LifeCounter... Ó... Temos um LifeCounter daquele... É... Legalzinho, né... Daquele que é mais... Deixa eu ver como é que é... Ah, tá... Gira assim, né... Tá... Beleza... Gira aqui... Deixa eu ver... Só que aqui o limite é 40... Tá... Eu tenho... Deixa eu ver se dá para vocês verem atrás... Acho que não vai dar para ver direito porque está ali na janela... Eu tenho aqueles LifeCounter... Bonitos... Que você gira... Que vem de comandante... Aqui eles podiam ter mais produtos fazer aquilo... Aliás, está precisando de um antolage de comando, né... E aqui temos o deck, ó... Aí vem... Vou abrir esse aqui... Para ele mostrar para vocês... Porque eles falaram que acho que tinha FOI... Que acho que vinha aqui... Etched... Pô... É... Basicamente vieram... Só dois... Que vieram FOI, né... Deixa eu só ver se tem mais uma FOI aqui... Estou olhando aqui, ó... Esses decks, assim... Temos de financeiros... Eu vou ser sincero para vocês... Eu não tenho que reclamar, não... Eu acho... Ah, não tem... Ué... Ah... Caraca... Ué... Mas aí é diferente o bagulho... Cara... Olha só que bizarro... Vou mostrar aqui... É a mesma carta isso aqui... É uma carta só... A Etched veio diferente do que eu imaginava na real, né... Olha só... Espera aí... Vou mostrar aqui para vocês... Essa aqui... É a Etched... Tá... É... Hoje teve uma pergunta no meu grupo de padrinho... Justamente o que que seria a Etched assim... É gravada a Etched... Etched quer dizer gravada... Então... Basicamente... O que vocês percebem... É que tem um... Quase que uma... A coisa é feita... Com uma... Uma... Gravação... De... 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 De pintura... Que gera até tipo um... Granulação na imagem... Assim... Você perceber... Ela fica diferente... Aqui ó... Vou pegar a foil normal... Peraí... Peraí... Deixa eu ver aqui... Se vocês conseguirem... Essa aqui ó... Foil Etched... Tá... E essa aqui... É... Uma foil... Normal... Dá pra ver que geralmente... Essa foil fica mais fosca... Tá... Só que tem um detalhe... Essa Etched... Pelo menos... Se isso aqui é uma coisa só... Ou ela é bem mais grossa... Ela é bem mais grossa... Olha só... Aqui ó... A carta normal... A Etched vem tipo uma patoca aqui... E atrás... Também... Acho que talvez pra... Não confundir... Não sei se vai dar pra perceber aí na tela... Não... Acho que não vai dar pra perceber na tela... Eu acho que um pouco mais claro aqui atrás... Mas enfim... A Etched... Eu não sei como é que as pessoas vão... Negociar esse tipo de coisa... Não... No princípio eu não vou botar pra vender... Mas... Eu vou te falar... Eu prefiro... Temos de Proxy... Eu prefiro isso aqui que é Oversize... Tá... Porque tipo... Parece um cartãozão... Do mesmo tamanho da normal... Quer ver... Pelo menos o tamanho... Assim... Tamanho normal... Só não é... Tão grosso quanto né... É... Essa Etched... Eu acho mais fácil de guardar... Saber... Pô... Gostei dela... Interessante... Né... O deckzinho... Vou mostrar por alto só... Tá... Vou tentar aqui... Mostrar aqui... Um pouquinho... Nossa... A luz tá com... Só... Cagando Miguel... Eu tô... Eu tô me prometendo que eu vou juntar dinheiro... Vou botar uma lâmpada Zinha... Pra corrigir essa iluminação... Não tá dando pra ver direito... A iluminação tá batendo bem... Enfim... Tem aqui as cartinhas aqui ó... Tá o deckzinho bonito aqui... Na verdade o foco não era nem mostrar o deck... Era mais fazer o unboxing... Pra gente ver como é que o produto é né... Então só pra recapitular... Vem isso... Né... Vem... As foios... Duas cartinhas foios... Pelo que eu tô vendo... Por deck... Vem... Essa Etch... De Prox aqui... Eu considero Prox... Porque... Não tem nem condição... Você tentar... Miguelar com isso aqui... Porque o bicho é uma... Massaroca... Vem um bagulho... Que eu não faço a mesma ideia... Pra que serve... Mas eu não consegui destacar... E vem... Os... Tal dos confetinhos... Que vai ser provavelmente usado... Como marcador... Né... Fora o deck... Deixa eu ver uma coisa... Lendes básicas aqui ó... As lendes estão... Districts Heaven... Pra as pessoas perguntarem... Ah... Essa Lendes é própria... Não... Essas Lendes são todas... Districts Heaven... As Lendes básicas... Tá... Elas estão... Interessante o seguinte... Elas estão com numeração... Especial... Então... Eu... Talvez eu acho que... Isso aqui... Seja Lendes que venha só em deck... Eu abri... Só um booster... Que eu ganhei... Do... De um... De um inscrito... Descrito... Desculpa... De um cliente... Não sei se ele é inscrito no canal ou não... Mas... Eu... Eu acho que vem Lendes básicas... Districts Heaven... Agora eu não tenho certeza... Eu acho que vem... Né... Aliás... O booster que eu ganhei foi absurdo... Tá... Foi... Um booster... Você vem o... Tem... E o... E o... A... Estendida... Né... Diferente... A coisa... Né... Então... Gente... O produto... Eu achei bem... Assim... Eu achei interessante... Eu não... De guardar pra caramba... Em verga... Pra cacete... Deixa eu botar o bicho aqui... Deixa eu... Isso aqui... É... Deixa eu botar a etiezinha aqui... Eu nunca gostei muito não... Cara... Em verga... Ruim de guardar... É... Tem lance também... Assim... Uma coisa que eu acho que... Tinha que mudar lá na liga... Eu acho que... É... Você confunde a galera que compra... As cartas... Normais... Aí... O pessoal vende... Oversize misturado... Né... Aí... Às vezes... Coitada... Tipo assim... Eu sei que tem que prestar atenção... Que tem que escrever lá... Oversize lá... Mas... Às vezes... Cara... Você... Olha a carta... Esquece que a carta... Tem versão Versize... E acaba comprando Versize... Achando que é normal... Né... Lógico que não tem desculpa... Não... O cara comprou... Estava escrito Versize... Então não dá pra reclamar... Mas... Sei lá... É feião... Ruim de guardar... Eu praticamente não gosto... Né... Agora... A única coisa que realmente... Cara... A caixa disso aqui... É muito grande... Você vê... Ó... No final... Vira isso aqui... Ó... Um bagulho monstrão... Vira um troço assim... Desse aqui... Mas... Produtos... Assim... Em termos financeiros... Tá gente... Como eu disse... É um produto... Super lucrativo... E eu abri quatro kits... Porque você praticamente... Pra quem é lojista... Você tira aí... Duas... Quase três vezes... Você tira o valor... Do que você gastou... No produto... E mesmo o consumidor final... Pelo menos dobra... O que ele investiu no deck... Tá... Se ele comprou o kit... Né... Porque às vezes... Se você comprar o deck separado... Isso é mais caro... Mas... Ainda assim... A margem é muito boa... Agora... Eu... Gostaria... Muito... Que eles... Botassem nesses decks... Pelo menos... Em cada deck... Assim... Tipo... O... Como é que é o nome? O Boros lá... O Lori Hold... Teve... Carta... Que precisava de reprint... E até porque... Era uma combinação de cor... Um pouco difícil... De escolher o que queria botar... Porém... Nos outros decks... Tinha espaço pra botar... Pelo menos... Um reprintzinho... Caro... Cada um... Como eu fiz um vídeo... Um tempo atrás... De repente... Botar... Risky Stud... Porra... Arena... Fiquei torcendo muito pra isso... Isso não tá no vídeo... Mas... Eu fui comentando durante a semana... Porque a Arena Ferexiana... Spicou... Entendeu? É uma carta que usa muito... Podia ter entrado... De repente... Ou no... Silverquill... Ou no... Witherbloom... Né? E... Acabou... Não aparecendo... Tipo de carta... Nem a genérica... Lá... O Contato Submundo... Aparecer... Daqui a pouco... O Contato Submundo... Vai ficar caro... Porque... É... Não é tão atrás... Assim... Pior que a Arena Ferexiana... Então... É uma carta que... Se não reprintar... Daqui a pouco... Periga de encarecer... E aí... Eu acho que o vacilo... Também... Que eles não reprintaram... Os Moltering Tights... Né? E fizeram a versão... Bem... Assim... Não é que a carta é ruim... Né? O Monologue Taxi... É boa... Perto dos Moltering Tights... A carta é bem pior... Né? E aí... As pessoas... Caiparam demais... Aí... Eu... Eu vou te falar... Quem acompanha... Os leilões... Viu... Que eu botei... Preço acessível... Para a galera... Pegar a carta... E pessoal... Deu buyout... Porque... Quis... Tá? Depois não reclama... As pessoas falam... Ah... Que o lojista... Faz o preço... Pratica... Não sei o que... Vezes vim... Cara... É porque... Você tá vendendo a preço X... É porque as pessoas... Estão pagando... A prova disso... Eu fiz experimento... Com o leilão... E... As pessoas... Compraram a carta... No buyout... Então... Meu irmão... Se as pessoas... Estão dispostas... A pagar 60 reais... Ou mais... Na carta... A gente... Não tem que fazer... Bom... Para a gente... Que vende... Ganha dinheiro... Agora... Para a comunidade... Aí... Né? É igual a questão... Do secret leer... Se as pessoas... Sossegassem o rabo... E não comprassem o secret leer... A Wizard... Ia desistir desse tipo de produto... Mas é um caça-níquel... Muito fácil... Para ela... E aí... Ela faz a baguncinha dela... Se beneficiando... De imprimir... Praticamente... Ela tá imprimindo dinheiro... Porque ela sabe... Que são cartas que valem... No mercado secundário... E ela imprime de um jeito... Que ela não afeta... O valor do mercado secundário... Mas ao mesmo tempo... Ela tira um lucro fácil... Em cima da galera... Né? Eu acho que se a coisa... Fosse mais moderada... Beleza... Mas os caras... Estão passando do... Do limite... Aí... Com esse negócio da secret leer... Até assinatura... Os caras estão querendo vender... Disso... É complicado... Os caras podiam... Eu sei que assim... É importante visar lucro... Mas uma coisa... Você visar lucro... Outra coisa... Você ser ganancioso demais... Mas é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... O vídeo é um pouquinho longo... Porque eu queria mostrar o material... Falar um pouco dele... E dar minhas considerações... Com o Commander 21... Produto que disparadamente... Foi o mais que eu vendi... Se vocês lá atrás... Tá cheio de caixa ali... Mas tem muita caixa... Que já foi pra loja... Pra despacho... Porque tem gente que comprou o kit... E tal... Né? Enfim... E é isso aí galera... Não deixe de se inscrever no canal... E até a próxima... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma